Tá gostando? Quem experimentou a cocada das irmãs? É gostosa, né? Muito bem! Se você se está sentindo fraco, sem força, cocada das irmãs! Então, hoje temos a grande alegria de celebrar a festa de uma santa que eu penso que é muito amada por todos vocês. A nossa querida Santa Teresinha. Quem gosta de Santa Teresinha? Eu amo Santa Teresinha. Ela me ajudou muito na minha caminhada, mas muito mesmo. Quando eu tinha aí os meus 19 anos, encontrei ela, li a história de uma alma. Quem já leu a história de uma alma? Quem não leu, compre e leia. Um livro que verdadeiramente pode mudar tanta coisa na sua vida. Uma das grandes bênçãos que Deus deu ao nosso mundo. Esta pequena, grande santa. Depois, também fiz algumas vezes a novena de Santa Teresinha, a novena das rosas, com os 24 glórias. E recebi várias vezes a rosa no final da novena. Mas várias vezes, muitas, sempre que fazia, acabava chegando. E foi muito importante, porque Santa Teresinha me ajudou num momento de grandes decisões. E que bom ter amigos do céu que nos acompanham e nos ajudam a não errar a estrada. Às vezes, tem decisões importantes. Mudo de cidade, caso, vou no seminário. Então, o céu quer nos ajudar. Quem já fez a novena das... Quem já recebeu uma rosa de Santa Teresinha? Pois é. Então, o céu está bem perto. E também, nessa minha caminhada, eu me acabei aproximando do Carmelo de Fátima. E me tornei amigo de uma carmelita. Sou amigo de mais que uma, mas essa foi especial. E eu também, lá o Carmelo de Fátima, tinha uns pequenos envelopes com uma mensagem com frases. de Santa Teresinha, que se chamavam Segredinho de Santa Teresinha. E então, esses segredinhos também me ajudaram tanto. Porque alguém me dava, num momento importante, vinha um segredinho de Santa Teresinha, eu abria, e a frase era, mesmo a palavra que eu precisava de ouvir. Então, depois de tantas graças recebidas por Santa Teresinha, não tem como não ser muito grato. Ela nos ajuda demais, demais. Eu gosto de chamar a ela, a minha madrinha. Porque ela me ajuda demais, está lá sempre. E, a mensagem que Deus fez ressoar no mundo, por meio de Santa Teresinha, é uma ótima notícia para todos nós. Uma ótima notícia. ótima notícia. Você quer ser santo? Você consegue ser santo? Você é forte? Você é fraco? Então, a notícia de Santa Teresinha, a boa notícia é, Deus inspirou para ela, Deus mostrou para ela, que a nossa fragilidade, a nossa, o nosso pecado, a nossa miséria, que, tantas vezes, nos deixam, tão desanimados, tão tristes. A boa notícia é, Deus mostrou para Santa Teresinha, ou relembrou, porque tudo que Deus mostrou para ela, no fundo, se você pegar a Bíblia, Jesus já tinha dito, mas nós, acabamos, esquecendo, coisas, essenciais, com o passar do tempo. Deus já tinha dito, mas os anos vão passando, os séculos vão passando, e a gente acaba, esquecendo coisas, essenciais. Então, Deus pegou essa pequena, grande Santa, essa, carmelita, para recordar, grandes verdades, que são uma boa notícia, para você e para mim. E eu diria, que a principal, é, a de que, as nossas misérias, a nossa fraqueza, o nosso pecado, pode ser, útil, a nossa fragilidade, a nossa, impotência, em responder, ao amor de Deus, o nosso nada, pode ser, um caminho, para, a nossa, santificação. É uma boa notícia, não é? É ótima, é ótima, aquilo que, às vezes, desanimava você, que deprimia você, eu não vou conseguir. o que acontecia, com Santa Teresinha, ela lia a vida, de muitos santos, e depois, começava, contemplando, a vida, heróica, que os santos, tiveram, as coisas, extraordinárias, que eles fizeram, o grau, de virtude, que eles viveram, e ela olhava, para ela, e dizia, mas eu, não sou, capaz, de viver, assim. E se, a história, terminasse aí, você, podia ficar, bem, triste, porque, eu quero ser, santo, eu vejo, a vida dos santos, eu olho, para mim, e desanimo. Agora, mas, Jesus mostrou, para ela, aqui, aquilo que eu já dizia, né? Que, a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa impotência, a nossa falta, de virtude, até as nossas quedas, podem servir, para, nos, santificarmos, por incrível, ao que pareça, por incrível, ao que pareça. Então, tem quatro, eu diria, cada, essa, cada um, pode ter, a sua opinião, mas, na minha opinião, tem quatro, grandes, lições, tem quatro, grandes, virtudes, que, Santa Teresinha, nos recorda, e que, são a chave, para, tirar, proveito, espiritual, até, das nossas, fraquezas, até, das nossas, quedas. Eu diria, que, uma virtude, que, Santa Teresinha, nos, no fundo, nos, volta, a mostrar, com todo o seu brilho, com todo o seu brilho, que, às vezes, com o passar dos séculos, no fundo, foi, sendo um pouco, descuidada, é a virtude, da, humildade, às, às vezes, essas, vidas de santos, que, Santa Teresinha, lia, e, ainda, hoje, às, vezes, nós, compramos, livros, de vidas de santos, e, acabam, só, contando, desses santos, no fundo, esses atos, mais, heróicos, esses atos, mais, extraordinários, e, isso, tem o seu risco, isso, tem um perigo, que, você, começa, pensando, erradamente, que, os santos, no fundo, não eram fracos, não eram pecadores, nunca caíam, acaba, deformando, a realidade, e, essa, não é a verdade, e, se, você, ouvir, o relato, dos santos, de sua própria boca, se, você, São Francisco de Assis, São Filipe, Neri, eles, todos, eram os primeiros, a, insistir, que, eram frágeis, e pecadores, e, que, se Deus, os, se a graça de Deus, os, os largasse, se Jesus, se afastasse um pouquinho, ia dar errado, rápido, hum, então, Santa Teresinha, diz isso, que, essas vidas de santos, não me ajudam muito, porque, no fundo, colocam, a santidade, bem, distante, da minha realidade, no outro planeta, no outro planeta, então, Deus, usou Santa Teresinha, para, trazer de volta, aquilo que Deus sonhou, para você, que é a santidade, para, bem perto, de você, é uma boa notícia, a santidade, não é, algo, inalcançável, não é, para os, perfeitos, que, não, não, é, para os, pecadores, que, se, deixam, salvar, por Jesus, de Nazaré, se, você, pegar o, novo testamento, a gente, vê, aí, essa vida de santos, é bem, digamos assim, realista, a gente, pega no novo testamento, e pega os apóstolos, os apóstolos, tinham defeitos, tinham, por quê? Porque está lá, no novo testamento, não é, Tiago e João, queriam ficar, a mãe, que vem falar com Jesus, quando chegar o teu reino, que eles fiquem lá, num lugar, bem legal, não é, Pedro, não é, dizendo a Jesus, se for preciso, eu vou até a morte, com o Senhor, e Jesus diz, Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás, três vezes, não é, então, eu gosto muito, e ela também, Santa Teresinha, chegou a uma fase, da vida dela, da oração, em que ela já, só usava, a Bíblia, e os evangelhos, em particular, e ela dizia, eu encontro, nos evangelhos, tudo, o que faz falta, a minha alma, encontro, todo o alimento, necessário, então, Santa Teresinha, Deus, serviu-se, dessa santa, para, recordarmos, verdades, essenciais, que acabavam, que acabamos, perdendo um pouco, pelo caminho, e a primeira, é, a humildade, você pode, estar pensando, padre, mas a humildade, não é, a virtude, mais importante, é verdade, mas, num certo, sentido, já vou explicar, a verdade, a humildade, é a virtude, mais importante, em que sentido, no sentido, em que é a virtude, mais, fundamental, fundamental, no sentido, de, de fundamento, de chão, a palavra, humildade, vem de, humus, humus, terra, é o chão, é o chão, no qual, se constrói, toda a nossa, com Deus, sem chão, qualquer, construção, vai, desabar, e a índia, que a humildade, não seja a virtude, mais importante, é a mais, fundamental, é o chão, que sustenta, tudo o resto, se não tiver, humildade, não tem mais nada, não tem, outra, virtude, que possa, subsistir, sem o chão, então, Santa Teresinha, insiste, recorda, a todos nós, que, para sermos, grandes, aos olhos de Deus, temos, temos que ser, pequeninos, quem ensinou isso, Jesus, se não for, diz como, como crianças, não entrareis, no reino dos céus, e a gente, acaba esquecendo, a gente, acaba esquecendo, se não for, diz como, os crianças, não entrareis, no reino dos céus, Santa Teresinha, eu queria citar, também é, como vocês sabem, Carmelita, filha de Santa Tereza de Ávila, de São João da Cruz, que já tinham dito, coisas tão bonitas, e tão profundas, acerca da humildade, Santa Tereza, essa é, muito famosa, o catecismo, cita, essa passagem, Santa Tereza, de Ávila, nos dá, a definição, da humildade, mais curta, que eu conheço, a humildade, é, caminhar, na verdade, curto, né, e o que se, e as implicações, dessa frase, são muito grandes, caminhar na verdade, acerca de, quem é Deus, e sobretudo, de quem sou eu, aceitar, a própria condição, sem distorcer, parece fácil, mas é difícil, ser humilde, é difícil, ser humilde, por quê? Porque é difícil, conhecer-se, como verdadeiramente, se é, todos nós, uma das consequências, do pecado, foi, digamos que, desordenar, o amor, que nós temos, por nós próprios, nós, temos, uma certa tendência, ao egoísmo, a fazermos, o centro do mundo, e não somos, e esse amor desordinado, depois, prejudica, o modo de, conhecer, as coisas, porque sou, egoísta, porque sou, soberbo, orgulhoso, eu já não vejo, as coisas, com a nitidez, que devia, e sobretudo, já não me vejo, a mim mesmo, com verdade, o amor próprio, desordenado, que o pecado, deixou em nós, cega, o nosso olhar, sobre nós próprios, então, você, se acaba, achando, mais, do que você, realmente é, e por isso, esta busca, pela humildade, não é, fácil, não é, eu sempre dou, os mesmos exemplos, por exemplo, na vida familiar, os nossos, pais, os nossos irmãos, que viveram, tantos anos, conosco, nos conhecem, muito, bem, e, e as vezes, o que para eles, é óbvio, que eu sou, uma pessoa, preguiçosa, que eu sou, desarrumado, que eu falo, grosso, tudo isso, que para eles, é óbvio, para mim, parece, a maior, das injustiças, eu, 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 não, me, eu, enxergo, por causa, do amor, próprio, desordenado, que cega, o meu olhar, e, por isso, eu, não, caminho, na verdade, como diz, Santa Teresa, eu, não, sou, humilde, nós, temos, muita, dificuldade, em, reconhecermos, como, verdadeiramente, somos, e, o primeiro passo, para superar isso, é, pedir a Jesus, ajuda, Jesus, me mostre, quem, realmente, eu sou, e, o humilde, quando alguém, lhe diz, quando o irmão, ou o pai, ou a mãe, lhe diz, meu filho, você, se está tornando, uma pessoa, muito agressiva, o como, reage o humilde, diz, obrigado, mãe, porque, você, me está ajudando, a ver, quem, eu sou, o humilde, reage assim, e o orgulhoso, e o soberbo, o vosso, reage bravo, não, não, não sou agressivo, é ou não é? É, então, a humildade, é uma virtude, fundamental, como eu dizia, mas, difícil, é fundamental, a escritura, diz, que Deus, que Deus, dá a sua graça, Deus, resiste aos, soberbos, e dá a sua graça, aos, humildes, se não formos, humildes, se não for, como crianças, não, entrareis, no reino dos céus, é o chão, é o fundamento, de toda a nossa, relação com Deus, São João da cruz, que Santa Teresinha, amava tanto, dizia, vou citar, uma frase linda, para, se enamorar, de uma alma, Deus, não, olha, a sua grandeza, mas, a grandeza, da sua, humildade, eu, creio, que esta, passagem, que esta frase, no fundo, deu muito fruto, na vida de Santa Teresinha, ela, assumiu, e percebeu, e desenvolveu, esta intuição, de São João da cruz, para, se enamorar, de uma alma, Deus, não olha, para a sua grandeza, mas, para a grandeza, da sua, humildade, e se você, vir com atenção, a mesma ideia, nós temos, lá no Evangelho, de São Lucas, quando Nossa Senhora, canta, louva a Deus, com magnificat, Deus, olhou, para, a, humildade, da sua, o que, atraiu, o olhar de Deus, a humildade, da Virgem Maria, então, você e eu, meu irmão, com a ajuda, de Nossa Senhora, de Santa Teresinha, temos, que, dejezar, ardentemente, a humildade, sincera, às vezes, tem pessoas, que pensam, que a humildade, é, dizer, coisas, ruins, sobre si mesmo, não, foi isso, que Santa Teresa, ensinou, a humildade, é caminhar, na verdade, não é dizer, coisas ruins, sobre si mesmo, tem gente, que fica dizendo, eu não sirvo, eu não tenho, não sou capaz, e, às vezes, até faz isso, com intenção, de, quase que, os irmãos, digam, não, isso não é verdade, você é uma pessoa, capaz, às vezes, é só, conversa, a humildade, não é, falar mal, de si mesmo, estar, sinceramente, convencido, conhecer, verdadeiramente, toda, a nossa, miséria, toda, a nossa, indigência, perante Deus, São Paulo, diz nas suas cartas, que tens tu, que não tenhas, recebido, e se recebestes, porque te glorias, como, se não tivesses recebido, nós temos, essa tendência, de nos apropriarmos, dos dons de Deus, esquecendo, que, vêm de Deus, eu canto, muito bem, eu não canto, não é, mas, imagine, e, então, como se, eu, fosse o fundamento, não, Deus, me deu o dom, de cantar, muito bem, eu danço, muito bem, Deus, me deu o dom, a gente, se apropria, esquece, de onde vem, e que é dom, a gente, esquece, que é dom, e, então, a humildade, é esse trabalho, de reconhecer, e, às vezes, é dizer, coisas boas, de mim, né, eu, canto, muito bem, eu, não canto, muito bem, não é, mas, eu, sei andar de moto, é verdade, humildade, mas, Deus, sabe, tocar bateria, estão aqui, dizendo, é verdade, é verdade, a humildade, é, caminhar, na, verdade, mas, a verdade, última, é que, esses dons, são dons, e, portanto, vem de, Deus, nunca, esqueça isso, Santo Agostinho, diz, negar, os dons, de Deus, não é, humildade, 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 reconhecer, que são, dons, que, não, provém de mim, é verdade, que, eu, desenvolvo, os talentos, de Deus, mas, também, isso, é, graça, porque, sem a ajuda, de Deus, como, poderia, eu, fazer, frutificar, os talentos, e, por isso, Santa Teresinha, tem aquela frase, que, já dissemos, ontem, tudo, é, graça, na ordem, natural, e, na ordem, sobrenatural, a nossa fé, é um dom de, Deus, não se envaideça, é dom, né, o nosso amor, a Deus e aos irmãos, é dom de, Deus, São Paulo diz, o amor de Deus, foi, derramado, nos nossos corações, foi derramado, irmão, não vem de nós, vem de, Deus, a gente esquece, então, o humilde, tem noção, dessa sua, pobreza, digamos assim, do ponto de vista, existencial, nós somos, indigentes, nós somos, mendigos, de tudo, Deus nos deu, tudo, Deus nos deu, tudo, e, agora, vem, uma das frases, que, a mim, me anima, muito, e, eu penso, que, a você também, que, nós, que lutamos, que, caímos, que, fazemos propósitos, vimos aqui, no encontro, quero ser santo, quero rezar, quero tanta coisa, e, depois, chegou ali, na, rotatória, vem um carro, se atravessa, e, eu digo, somos tão frágeis, somos tão inconstantes, no final, somos pecadores, então, a boa notícia é, Teresinha percebeu, que, essa nossa condição, que, por um lado, é muito triste, pode ser, um meio, para me unir, a Deus, dito, doutro, de outro modo, Santa Teresinha, é doutora da igreja, o Papa, São João Paulo II, quis, que, ela fosse, doutora da igreja, por quê? Na minha opinião, a especialidade dela, é, aprender, ela nos ensinou, a aprender, como tirar, proveito espiritual, das nossas, próprias, fraquezas, yes, porque eu sou fraco, estou interessado, quem aprender, a tirar proveito espiritual, das próprias, fraquezas, das próprias, misérias, das próprias, quedas, vai progredir, espiritualmente, bem mais rápido, você é fraco, Santa Teresinha diz, não perca a paz, vou ensinar para você, uma pequena via, bem direitinha, bem curta, você vai conseguir, tirar proveito, da sua, pequenez, do seu nada, da sua, miséria, então, atenção, essa, essa frase dela, é, central, diz a Santa Teresinha, a frase é tão forte, que pode escandalizar alguns, eu depois vou comentar, mas é bem forte, diz ela, consinta, em tropeçar, a cada passo, até, em cair, em levar, suas cruzes, sem forças, ame, sua, impotência, sua alma, tirará, mais, proveito, do que se, levada pela graça, você praticasse, com entusiasmo, atos heróicos, que encheriam, sua alma, de satisfação, pessoal, e de, orgulho, muito importante, o que está dizendo, Santa Teresinha, as nossas, quedas, constantes, as nossas fraquezas, são muito, úteis, são mais úteis, para o crescimento, naquilo que eu dizia, na virtude da, humildade, e são, do que, fazer grandes, atos de virtude, que sempre, tem um grande, risco, o orgulho, a vaidade, espiritual, o orgulho, consegue se colar, a quase tudo, até as virtudes, mais sublimes, sou tão, orgulhoso, de ser caridoso, não é, sou, tão orgulhoso, de ser paciente, não é, então, Santa Teresinha, percebeu isso, percebeu isso, às vezes, o progresso, na virtude, traz novas tentações, eu já me controlo, eu já, e você começa, sem notar, às vezes, até nas conversas, com seus amigos, e isso, ah, mas eu já não sou assim, eu já não sou assim, eu agora, já consigo isso, e eu agora, já faço isso, estou rezando isso, e mais aquilo, cuidado, 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 podemos, deixar nos levar, pela vaidade, a parábola, do fariseu, e do publicano, no templo, Senhor, eu te dou graças, porque não sou, como os outros homens, mentira, é, jejudo, as vezes por semana, dou o dízimo, de tudo, e nem sou, como esse cara, que está ali, então, esse é o perigo, dos progressos, na virtude, mas, parentes, comentário, mas padre, Deus não quer, que a gente, progrida, nas virtudes, sim, quer, devemos, progredir, mas você, não pode esquecer, o chão, se não tiver humildade, vai tudo abaixo, e por isso, você tem que focar, o seu, digamos assim, empenho, em, que o chão, esteja, sólido, ou seja, humildade, tem uma frase, simples, de Santa Gocinho, que eu também amo, Santa Gocinho, diz, simplesmente, humildade, 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 se nós, perdermos a humildade, vai tudo, por água abaixo, e esse, quanto mais, progredimos, nas virtudes, mais necessário, é nós, cuidarmos, da humildade, se Deus, faz coisas grandes, em si, se você, já é, mais paciente, diga, o bom Deus, me deu a graça, de ser paciente, mas eu sei, que se eu me afastar, um segundo, da sua graça, vai saltar a tampa, é isso, é fácil, esquecer, quem somos, cair, na tentação, do fariseu, que rezava no tempo, eu não sou, como os outros homens, não, você é, de fato, você não está, fazendo pecados, grandes, mas, mas, se Deus tirar a graça, você, já era, diga para o seu irmão, meu irmão, se Deus, tirar a graça, você, já era, já era, já era, já era, já era, já era, Santa Teresinha, percebeu isso, e, portanto, mestra, doutora, em ajudar, nos, a, crescer, na humildade, por meio, das nossas, fraquezas, essa, eu diria, que é, grande, é, grande, o grande, ensinamento, Santa Teresinha, por menos, para mim, é a minha, grande, mestra, como tirar, benefícios, espirituais, como crescer, na humildade, por meio, das próprias, misérias, misérias, as nossas, misérias, nos humilham, né, a gente ama Jesus, e depois, acaba fazendo besteira, vai confessar, outra vez, outra vez, no padre, dizer a mesma coisa, pense, com que cara, então, Santa Teresinha, nos ajuda a perceber, não desanime, se alegre, reconheça, as suas fraquezas, se alegre, seja, aproveite, essa, humilhação, como uma oportunidade, para crescer, na, humildade, a gente quer ser humilde, mas não quer ser humilhado, não é possível, sem humilhação, não há grande progresso, na humildade, temos que aprender, a tirar proveito, das nossas humilhações, mais coisas, então, outra, outra atitude, virtude, na qual, Santa Teresinha é, mestra, a, confiança, eu diria, a confiança, cega, no bom Deus, ela experimentava, que, um grande desejo, de ser uma grande santa, você também quer ser santo, eu também quero ser santo, mas, experimentava, ao mesmo tempo, uma grande debilidade, eu sou fraca, eu não sou capaz, paz, mas, ela dizia, se Deus, colocou no meu coração, e também está na escritura, Jesus diz, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu, é perfeito, Jesus quer isso, de você, e de mim, mas, eu olho para mim, e vejo, mas, eu não tenho forças, eu sou tão fraco, e esse dilema, aparentemente, angustiante, Santa Teresinha, resolve do modo simples, o problema, não é meu, Deus quer, então, Ele vai dar a graça, eu vou confiar nele, eu não vejo solução em mim, mas, eu vou confiar naquele, que colocou no meu coração, esse desejo, e Ele vai realizar, Ele é Deus, então, é, uma grande, eu diria, uma confiança cega, um abandono, nas mãos de Deus, nós temos, aquela imagem, que ela usava, no tempo em que ela viveu, tinham aparecido, no final do século XIX, os elevadores, pela primeira vez, não havia, era uma novidade, hoje, nós temos, não sei, coisas novas, também, né, celular, não tinha, no tempo de Santa Teresinha, né, e então, ela disse, pois Jesus, os braços de Jesus, eu quero ser santa, eu quero subir no céu, serem perfeitos, como o vosso Pai do céu, é perfeito, eu não consigo, mas Jesus, vai ser o meu, elevador, muito importante, qual é a grande verdade, que está por trás disso, que às vezes, nós esquecemos, que a nossa santidade, que a nossa santificação, é sobretudo, obra de, Deus, não é obra sua, a nossa santificação, é sobretudo, obra de Deus, Deus, é que nos santifica, por meio dos sacramentos, da comunhão, da confissão, da oração, Deus está, já disse há pouco, o amor de Deus, foi derramado, nos nossos corações, não é conquista nossa, é dom, padre, mas eu não tenho que fazer nada, você tem que fazer, mas o que você tem que fazer, realmente, é quase nada, é bem pouco, é abrir o coração, é tomar a decisão, é fazer a escolha, e Deus já, vem, e te inunda, e te santifica, com a sua presença, então, Santa Teresinha, recorda isso, às vezes, há alguns momentos, na história, em que nós, pomos, demasiada, confiança, nas nossos esforços, nas nossas, eu, você tem que fazer, e fazer, e põe, muita atenção, no seu esforço, isso é perigoso, porque, porque, a nossa santificação, o nosso progresso, na vida espiritual, a nossa união com Deus, é sobretudo, obra de Deus, eu gosto muito, da parábola, não é a parábola, do milagre, da multiplicação, dos pães, para, como imagem, para percebermos, esta relação, entre, graça de Deus, e liberdade humana, você tem que fazer, alguma coisa, sim, mas, é sobretudo, a ação de Deus, quando Jesus, multiplicou os pães, ele, disse aos discípulos, dai vocês, de comer, a multidão, e eles disseram, os apóstolos, nós só temos, cinco pães, e dois peixes, mas, era uma multidão, aqui, mais ou menos, desse tamanho, cinco mil homens, sem contar, mulheres e crianças, nós estamos aqui, uns dez mil, cinco pães, e dois peixes, e Jesus, o que fez? disse, ah, não é preciso, eu vou fazer um milagre, Jesus disse, não, chegue, me dê, me dê, tudo que você tem, e que é tão pouco, e Jesus, multiplicou, os pães, e os peixes, e saciou a multidão, ou seja, a graça, de Deus, não prescinde, da sua colaboração, mas, nunca esqueça, que a sua colaboração, são apenas, cinco pães, e dois peixes, e que, o milagre, é sobre, é Deus, saciar, essa multidão, é obra de, Deus, nós colaboramos, mas, com o nosso, quase nada, então, Santa Teresinha, recorda isso, para todo mundo, para a igreja, não, por o foco, demasiado, no esforço humano, por o foco, no dom de Deus, na obra de Deus, e por isso, a nossa santidade, é mais, receber, que, fazer, é mais, deixar-se, santificar, por Deus, do que, conquistar, não é uma conquista, mas, também, tem que ter cuidado, porque, houve uma heresia, que a igreja, condenou, que se chama, quietismo, o quietismo, vem de quieto, ficar quietinho, Deus, vem me santificar, eu sento, não faço nada, 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 heresia, não é isso, que Santa Teresinha, está ensinando, Santa Teresinha, simplesmente, está ensinando, que, eu tenho que pôr tudo, os meus cinco pães, e dois peixes, mas, que, a obra, da minha santificação, é, sobretudo, obra da graça, é Deus, eu só tenho que abrir, o meu coração, eu só tenho que, confiar cegamente, na sua ação, Deus, proverá, Deus, proverá, outra atitude, também, que em Santa Teresinha, nos ajuda tanto, é, parecida, com a confiança cega, mas, não é exatamente, a mesma coisa, que é o, abandono, abandonar-se, ó palavra linda, abandono, o abandono, é o segredo, da, paz, interior, todos nós, Jesus diz, no mundo, tereis, tribulações, mas, tendo confiança, eu, venci, o mundo, mundo, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, a gente, sempre, repete na missa, essas palavras de Jesus, o segredo, para permanecer, nesta paz, de Jesus, é, o, abandono, mais, mais uma frase, de Santa Teresinha, sente-se, uma grande paz, quando se é, absolutamente, pobre, no sentido, espiritual, quando, só se, conta, com, o, bom, Deus, eu, não tenho nada, eu, só posso, confiar em você, não, não tem outro modo, o abandono, esse, entregar-se, nas mãos, de Deus, e isso, também, é algo, como, a confiança, como, a humildade, que é uma luta, constante, todos os dias, nós temos situações, que, quebrou o carro, que, não sei, e a gente, muitas vezes, eu falo por mim, o nosso primeiro instinto, o nosso primeiro movimento, é tentar resolver, e não, não entregar, e não abandonar, não rezar, primeiro, depois, você tenta uma vez, duas, três, não deu certo, e você diz, ah, vou rezar, não, começar por rezar, quebrou o carro, Senhor Jesus, eu te entrego o meu carro, agora, e depois, eu saio, e, abandonar-se, evitaria, tanta ansiedade, tanta, inquietação, desnecessária, desnecessária, nós acabamos, pensando demais, pensando demais, pensando demais, pensando demais, e não nos abandonamos, tem uma história, que aconteceu, com uma família, de um padre, amigo meu, bem engraçada, que eu penso, que marcou, que me ajudou, e que ajuda, a perceber, essa cena, um casal, com quatro filhos, um filho, de dois anos, quatro meninos, dois anos, cinco anos, sete anos, e doze anos, e um dia, o pai, estava com eles, em casa, e tinha lá, o quintal, atrás, e pensou, que seria, uma boa ideia, tirar uma foto, com os filhos, e colocou-os, no muro, do jardim, tinha um muro, pegou nos filhos, colocou os filhos no muro, os filhos se puseram, de pé, e ele, uma foto linda, e a mãe, a sua esposa, chegou, lá atrás, no quintal, na varanda, olhou, e deu, uma, repreensão, mas o que você está fazendo, vai machucar as crianças, perigoso, não é boa ideia, está maluco, coisa de pai, né, e então, e aí, vem o ensinamento, ele, chegou, para o Paul, de dois anos, então, o muro, era um pouco alto, né, ele estava perto, mas, tinha uma distanciazinha, e ele disse, para o primeiro, de dois anos, meu filho, se jogue, que eu pego, e ele se jogou, na hora, veio, de cinco anos, e ele disse, meu filho, se jogue, e ele se jogou, na hora, mergulhou, nos braços do pai, chegou o filho, de sete anos, e ele disse, salta meu filho, e ele disse, pai, o senhor, o senhor tem a certeza, que me apanha? e ele disse, claro, e ele se jogou, chegou, o filho, de doze anos, e ele disse, pai, eu vou descer, sozinho, está vendo, qual é a diferença, do confiar, do abandonar, sem Deus, e ele demorou, seguramente mais, e se calhar, se machucou, nos joelhos, baixando o muro, sozinho, bastava, ter se jogado, nos braços, do pai, era tão simples, a solução, pois você e eu, fazemos isso, tantas vezes, temos medo, de confiar, assusta, aquela pressão, né, de jogar, como vai ser, confie, Santa Teresinha, é a mestra, no abandono, na confiança, obviamente, a maior, de todas as virtudes, eu termino com ela, mas, mas é de longe, a maior, também, na qual, Santa Teresinha, é, grande, mestra, é, o amor, amar, 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 e aí, eu, agradeço muito, a Santa Teresinha, porque ela, me recordou, uma ideia, simples, termino com esta, mas, penso que, também, muito útil, para todos nós, que é, não é, tão importante, fazer coisas, grandiosas, aos olhos, dos homens, digamos assim, é, às vezes, nós, pensamos, quem me dera, ser mártire, é, quem me dera, ser missionário, ir lá, num país, estrangeiro, dedicar, toda a vida, às missões, então, às vezes, essas grandes obras, não se colocam, na sua vida, e na minha vida, então, Santa Teresinha, nos ensina, o nosso foco, não deve estar, em fazer, coisas grandiosas, mas, a fazer, com um enorme, com um grandioso amor, as coisas, mais banais, mais triviais, lavar, o prato, com muito amor, arrumar o quarto, com muito amor, isso é uma boa notícia, para todos nós, porque, porque nós, todos os dias, temos um montão, de coisas, aparentemente, sem importância, para fazer, então, ela nos ensina, que, essas coisas, Deus, lhe pede, para fazer, com amor, extraordinário, fazer as coisas, ordinárias, as coisas, de todos os dias, fazer a sopa, não é, no caso do padre, preparar a pregação, as coisas simples, de cada dia, arrumar o seu quarto, lavar o carro, fazer as coisas, mais triviais, com o amor, mais extraordinário, isso, agrada, muito a Deus, Deus, olha mais, ela diz, frases dela, né, Deus, não olha tanto, para a obra, que estamos fazendo, mas, para o amor, que estamos colocando, naquilo, que estamos fazendo, então, a irmã, já está cobrando, né, mas, eu quero rezar, um pouquinho, com vocês, um minuto, vamos pôr-nos de pé, e vamos pedir a Deus, estas graças, então, repita comigo, querido, Pai do céu, eu te amo, eu quero, ser santo, eu quero ser santo, quer ser grande santo, mas, mas, sou fraco, pecador, muito limitado, mas, confio, na tua misericórdia, na tua graça, na tua graça, tu mandastes, o teu filho, para morrer, na cruz, por meu amor, para ressuscitar, tu enviastes, o Espírito Santo, o amor de Deus, para que enchesse, para que enchesse, os nossos corações, para que enchesse, os nossos corações, Senhor, eu me abandono, totalmente, nas tuas mãos, nos teus braços, Senhor, tu, vai santificar, a minha alma, ajuda-me, a ter o meu coração, sempre aberto, ao teu amor, sempre confiante, na tua ajuda, que eu não desperdice, nenhuma ocasião, por mais pequena que seja, por mais banal que pareça, para te amar, com todo, o meu coração, amém. Amém. Amém.